Música Fala comigo criatura de vida Se tiver uma musiquinha, porque eu estou retornando ao vivo Isso, pode aumentar, eu gosto Vai, deixa eu ver o bom gosto do DJ É, 7,5, 7,5 para o DJ Depois eu vou saber quem está aí dentro, tá bom? Vai, nós estamos aí fazendo o favor, criatura de vida Olha só, está começando mais um Taí Para Todos Ao vivo aqui na tela da Band Depois desses três dias que nós exibimos a cobertura da Flumissu Nós estamos aqui de retorno junto com você, tá bom? Hoje nós iremos falar sobre rinoplastia estética e funcional Olha, estética funcional é chique, né? Por isso eu estou recebendo aqui o cirurgião plástico renomado na nossa região Sérgio Cruz e a otorrino Roberta Laurindo Tá bom pra você, meu bem? Olha, inclusive, gente, as redes sociais dos convidados estão abertas Se você os conhece, já sabe Pode mandar mensagem que a gente responde ao vivo pra você aqui, viu? Mas antes, antes de iniciarmos a nossa conversa Eu tenho um recadinho da IESO pra você Que é a maior empresa de mobilidade elétrica da nossa região Prepare-se para a maior promoção do ano, criatura divina É isso mesmo A IESO preparou a maior black de todos os tempos A mega black de oportunidades É pra você garantir logo a sua scooter elétrica E datiar o combustível caro no nosso país Todos os produtos estão com até 40% de desconto, criatura É muito desconto, né? Mas a gente gosta assim Por exemplo, ó Scooter elétrica Y500 Aquele dinga da população De 10 mil reais Está apenas por 6.200 reais O triciclo de 14 mil Agora passa a custar 8.999 E tem o drift Que era 3.500 reais E agora Custa só apenas 1.999 reais Isso mesmo E tem um detalhe Eles não precisam de habilitação E nem de emplacamento Corra e aproveite A mega black de oportunidades Faça agora uma visita na IESO E garanta o seu veículo elétrico Loja em Volta Redonda Rua 21 Número 41 Loja 1 Na Vila Santa Cecília Em Barra Mansa Ela fica na Rua José Marcelino de Carvalho Número 1855 No centro da cidade Agora em Resende Fica muito mais fácil Sabe por quê? A loja está instalada Dentro do Shopping Patiomix Tá bom? Corra já E lembrando Todos os produtos Estão com até 40% de desconto A promoção É válida Enquanto durarem os estoques Criatura Faça agora contato Pelo 24 Para cá Que a gente vai começar Esse bate-papo Obrigado pela presença Boa tarde Ai vamos Quero saber de tudo Tem que dar tempo De saber de tudo Por exemplo Sérgio Olha lá Qual a diferença Entre a rinoplastia E a remodelação Então a rinomodelação É o preenchimento Do nariz Com ácido hialurônico Que é o preenchedor Mais utilizado Então assim Se a paciente Tem queixas De alguma alteração Pontual A rinomodelação Ela vai atender Essa demanda Mas se a paciente Tiver queixa Do tamanho do nariz Ou se for uma mudança Mais significativa E definitiva Aí tem que ser A cirurgia Que é a rinoplastia Que é definitiva E é mais É um tratamento completo Entendeu? Sim Agora Qual o mais usado Hoje no mercado? Vamos lá Então Com toda essa tecnologia Inclusive Você trouxe um aparelho Que parece que ele é inovador Aqui na nossa região também Sim Eu já estou sabendo Daqui a pouco No outro bloco Nós já vamos mostrar A novidade é comigo mesmo Viu? Então O mais utilizado Seria a rinomodelação Pela praticidade Que às vezes a pessoa Quer ir por alguma ocasião E aí Faz o procedimento Para a ocasião Mas a rinoplastia também Tem sido cada vez mais procurada Agora Olha só Nem bem nós começamos O bate-papo Já tem gente nos assistindo Olha aqui Que chique Cleiton Arquiteto Olha aqui Já mandou aqui Ele mandou aqui Para a gente Minha médica e cliente Roberta Laurindo A melhor que nós temos E colocou assim Sucesso Bastante sucesso Para você Obrigada O Cleiton Você sabe que eu estou de olho em você Porque até agora Ainda não recebi O novo projeto Do cenário novo Tá? Presta atenção Estou de olho em você Está queridinho Olha só Roberta O que é a rinoplastia funcional? A rinoplastia funcional Na verdade A cirurgia funcional do nariz Serve para poder corrigir As disfunções nasais Então quando a pessoa Tem um desvio de septo Ou tem uma hipertrofia do corneto Que são Que ficam aqui na lateral do nariz Uma carne esponjosa Que a gente chama Ou quando tem pólipo nasal Então qualquer alteração Que esteja causando Um mau funcionamento do nariz A gente faz uma cirurgia funcional nasal Isso 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 pode Pode acarretar Um 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 ronquinho Sim Não só o ronco A gente fala que a via aérea Começa no nariz Passa pela garganta E vai até aqui embaixo No pescoço Na laringe Então qualquer disfunção Qualquer nível Da via aérea superior Leva um quadro de ronco E uma das grandes causas É o mau funcionamento do nariz Que leva não só o ronco Mas uma má qualidade do sono também Também né Ainda tem isso também Então você já sabe que Se o seu casamento está caindo De ladeira abaixo E é por causa do ronco Do seu marido Ou então da sua esposa Procura aqui ó Já tem solução Tá bom Salve o seu casamento Enquanto puder Isso também Olha só Como é a pós-rinomodelação E a rinoplastia E o de rinoplastias Nossa são termos complicados Que vocês colocam médicos né Então o pós-operatório Da rinoplastia É um pós-operatório Que tem um pouco de edema O paciente vai sentir Um pouco de dificuldade Para respirar no início Entendeu? Por causa do inchaço Mas é um pós-operatório Que tem pouca dor Tá? Quase não sente dor Ah sim Pode ter um pouquinho De inchaço externamente Um pouquinho de roxo Ao redor dos olhos Mas é um pós-operatório Na medida do possível Tranquilo Entendeu? Isso dura Dois, três, quatro dias Conforme também Conforme o procedimento né? É depende do que vai ser realizado Mas normalmente O edema Nos primeiros quinze dias Na primeira semana É pior né? Mas depois vai diminuindo gradualmente Tá certo Tá certo Parece que já tem recadinho aí Criatura É verdade? É, já tem Então joga lá na tela Que eu já aguardo Recadinho em pleno assim Início de programa Eu gosto por demais O primeiro é do É Arley Olha só que nome complicado Também né? Por que que vocês fazem assim? Colocam esses nomes Complicados nos filhos Nos pais Uma pessoa tão legal Mas aí coloca o nome complicado Pra tentar derrubar O apresentador Né? Meu pai Olha lá Boa tarde Tá aí Adoro o seu programa E sou seu fã Seu programa é nota mil Manda um abraço pra minha Pretinha Elisângela E um abraço pra galera Do bairro Vilhelmira Beijo, 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 beijo Beijo pra sua pretinha E bairro Vilhelmira Olha, toma cuidado viu? Porque depois que a ministra Falou que a caixa preta Não pode ser chamada Mais de caixa preta Porque agora é preconceito Cuidado pra daqui a pouco Não entrar aquele monte De mimimi lá na internet E começar a querer Derrubar o seu comentário Viu querido? Porque se o povo Não tem o que fazer Eles arrumam Pra atrasar na vida dos outros Tá bom? Um beijo, beijo, beijo Pra você Arley Tem mais aí criatura? Tem o Michel Abreu Da cidade de Teresópolis Olha, já esteve aqui No programa ele Boa tarde Tá aí convidados Ligadinho no programa Hashtag tá aí uma hora Também aceito mais 30 minutos Com vocês aqui na Terra da Band Gosto muito, tá bom? Beijo Tem mais aí? A Cláudia da cidade de Volta Redonda Que é esse cachorro bafônico Dela nessa chaise Olha lá que chique Tá aí, boa tarde Como sempre Ligada no seu programa Adoro Beijos Obrigado Cláudia Obrigada pela audiência Volta Redonda também Tem mais criatura? Não Tem sabe o que? Tem intervalo É, sim, lógico O primeiro bloco Passa rapidinho Passamos o seguinte Fica aí com os meus anunciantes E é dois palitos E eu já estou de volta ao vivo Aqui na Terra da Band Fui criatura Volto já já Foi intervalo rapidinho Já estou de volta Contar aí para todos Aqui na Terra da Band E obviamente Nós vamos seguir Com o nosso bate-papo aqui Porque esse daqui Gente, ó É o novo fervo No mercado Que o doutor Sérgio Vai explicar pra gente Aqui agora Explica esse novo aparelho Antes de eu mostrar O mundo arcaico aqui Vamos lá Então, esse é o Pies Entendeu? Que é um aparelho Que é um bisturi elétrico Entendeu? Ele é Olha só, gente Para vocês assistirem O que nós vamos focar aqui Por que que estão esses ovos aqui? É que o aparelho É tão É tão, 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 tão Moderno Que ele não parte Nem o ovo Olha só Chega ali Cortar a membrana E ele não estoura Faz uma demonstração Para a gente aí Doutor Então, ele O aparelho É um bisturi ultrassônico Aí ele faz o corte Por exemplo, ele faz o corte do osso Sem machucar a mucosa Que vai estar imediatamente abaixo Você tem como fazer? Dar a ponta pra cá Pra gente Pra mostrar pra eles ali Em casa Ó Isso Pode ir Olha só, gente E o corte sai muito mais regular Do que se for realizado Através de Do cinzel Que é esse instrumento Que tá aí Entendeu? Então, antigamente Né? Eu vou mostrar aqui O mundo arcaico Era esse daqui Que é o que é usado Você quer falar aqui sobre É É É um martelo E uma pinça Não tem jeito A gente posiciona no osso E aí o auxiliar vai Meu Deus Que sofrimento Até ir cortando o osso Entendeu? Esquece isso aí Só que aí o corte sai menos regular Do que com o peso Ah, sim Ali a precisão é maior Não é isso? Fora o trauma local É E machuca menos os tecidos adjacentes Menos edema Menos roxo Sim E justamente Então o pós-operatório É mais tranquilo É mais tranquilo Aliás, ele fica mais acelerado O paciente fica A recuperação mais rápida É E ele é usado Esse aparelho É usado em quais mais Já tem aí um vídeo na tela Olha só, gente Ali está demonstrando Quer falar um pouquinho Dessa demonstração aí, doutor Sérgio? Pode falar Então, ele é feito Para remodelar o osso Por exemplo Um osso que tem um relevo irregular Entendeu? Ah, aquele ossinho Que muitas pessoas têm aqui em cima Aí ele tem uma Uma ponteira específica Para tirar a irregularidade Né? E tem também Tem a ponteira de corte Que é essa que eu usei aqui Sim Que ela vai fazer o corte bem preciso Possibilitando técnicas Sim Mais avançadas de rinoplastia E olha lá como é que ele trata Com delicadeza a mucosa Sem cortar Sem machucar a mucosa Nervos Os vasos sanguíneos Entendeu? Agora Agora Vamos ver O primeiro ali É como se fosse uma lixadeirinha Uma mini lixadeirinha É como se fosse Uma Desbastadora Micro lixadeira Para poder deixar bem irregular mesmo Entendeu? Agora Vamos Vamos aqui Uma situação Aqui que eu queria perguntar Hoje Hoje Os homens Também Eu sempre faço essa pergunta Porque hoje O homem se tornou Mais vaidoso Chega naquela camiseta horrorosa De time de futebol Que a gente vê os homens Por aí usando Que eu detesto aquilo Só o jogador de futebol Que tem que usar aquilo Gente Vocês não precisam ir para a festa Com aquelas camisas de futebol Não A sua mulher toda arrumada E você quer aquela camisa feia Não é legal não Mas o homem hoje O homem hoje Está mais vaidoso Vamos pular agora Para a vaidade Eles também estão com essa alta procura Também de mexer no nariz É cada vez mais frequente A procura pelo público masculino Mas ainda as mulheres Predominam Nas cirurgias Entendeu? Os homens Têm uma faixa etária Ou os novinhos também Já estão procurando Corrigir A procura é maior Entre os mais jovens Entendeu? Por conta de cultura mesmo Entendeu? Mas a procura É porque os outros Com uma certa idade Ainda parecem um pouco conservadores Pode-se dizer isso? E quando quer fazer uma cirurgia Às vezes quer fazer uma cirurgia parcial Entendeu? Só, por exemplo Alectomia Para reduzir a base do nariz Entendeu? Eles não querem fazer Uma modificação muito significativa Com você também Acontece isso também Eu trabalho mais com cirurgia funcional Funcional Então eu atendo todas as idades E vai muito aquele que você falou Aquele que a esposa está reclamando E que vai assim No laço No consultório O rouco É o motivo mais procurado Então lá no consultório É um dos motivos mais procurados E sempre quando vai com a esposa Junta já sei Já fica É não Eu trouxe ele Porque está me incomodando Mas depois que a gente opera Ele vê a qualidade de vida Para ele Então melhora não só o relacionamento Mas a qualidade de vida dele também Porque acorda melhor Fica mais bem disposto durante o dia Melhora a cognição Melhora a memória Então Isso independe da posição de dormir Porque dizem que se dormir Com a barriga para cima Ou se tiver um excesso de bebida Um excesso de cansaço É obviamente que o ronco Vem à tona Mais rápido Isso influi também É verdade sim A postura Dormir de barriga para cima Piora ronco Porque as estruturas da língua Da garganta Acaba que caem mais na via aérea Então gera mais ruído E a ingesta de bebida alcoólica Também traz um relaxamento Maior da sua via aérea Então acaba Então o cansaço Bebida alcoólica E a posição influencia Vamos fazer um pouquinho Aqui de um arquivo Por que é tão novo E se apaixonou rápido Para esse tipo De segmento da medicina O que foi isso? Então A cirurgia plástica Ela é muito ampla E tem várias subespecialidades A rinoplastia Sempre me encantou Desde o início da residência Eu acompanhava Os meus preceptores Que mais tinham volume De rinoplastia Então Acabei Como se diz O bichinho O bichinho beliscou E com você Foi a mesma coisa? Eu Estava acabando a faculdade Eu não sabia o que fazer Estava um pouco perdida E aí fui fazer um estágio De otorrino E me apaixonei Porque todo mundo acha Que otorrino é só tirar cera Meleca, catarro E hoje em dia Não é muito isso não Hoje em dia A gente é muito mais que isso A gente traz Qualidade respiratória Qualidade auditiva Então o otorrino Também avançou muito Não é mais só tirar catarro Agora vamos aqui Eu tenho uma aqui Como é feita a rinomodelação? Então a rinomodelação É a aplicação de um produto Para poder tirar Alguma irregularidade do nariz Por exemplo Sem ter a... Sem cirurgia Sem a cirurgia Sem cirurgia Só que aí tem O inconveniente De não ser definitivo Entendeu? O efeito É por em torno De seis meses Aí tem que ir lá Fazer tudo Aí depois tem que fazer tudo de novo O resultado ele vai se perdendo Ao longo do tempo A rinoplastia não Ela é definitiva E vai durar para sempre Ah eu acho mais viável Não vai... Se livra logo Já parece que você já dorme Vai lá Faz a aplicação E já dorme O carro fala Daqui a cinco meses O meu pesadelo vai voltar Aí não é legal Tem profissionais Da área agora no mercado E com toda essa tecnologia Não perca tempo não Vai lá Já faz o ferro de uma vez Entendeu? A gente gosta disso também Quanto tempo instalado ali Na Vila Santa Cecília? Então Eu estou atendendo lá Desde o ano passado Do ano passado Mas a doutora Roberta Que é a fundadora E dona da clínica Aí fala um pouquinho Então da clínica O dia que eu fiz Uma visita lá Eu vi que são Várias salas Quantos profissionais Tem ali dentro? Hoje nós estamos Com quinze profissionais Jesus É uma clínica É uma clínica mesmo Ela tem dois anos e meio A gente teve um crescimento Grande nesse período E eu sempre quis Uma clínica assim Que trouxesse um conforto Uma qualidade No atendimento Então foi sempre isso Que eu procurei Então montei aquele espaço Fui começando aos poucos Pensando nisso Num ambiente agradável Com profissionais de qualidade Para poder levar o melhor Para o paciente No próximo bloco Eu quero que você fale Quais são as especialidades Que tem na área Porque com quinze profissionais É um festival de profissionais Lá dentro É verdade? Vamos fazer o seguinte Olha eu vou de novo Para o intervalo E eu volto Infelizmente Com o último bloco De Itaí para todos Aqui na tela da banhe Tem pergunta criatura Manda pra gente Pelo 99828 7070 É o telefone direto Da nossa produção Tá bom? Fica com vergonha não Você tá dando pra consertacionais Que tá torto mesmo Para de gracinha Vem comigo Para a tela da banhe Fui Estamos de volta Mas infelizmente Para o último bloco De Itaí para todos Na tela da banhe E já tem recadinho aqui Já tem recadinho Se tiver Joga aí O Romildo Da cidade de Barra Mansa Boa tarde Sempre estou ligado No seu programa Pena que dura muito pouco Manda um beijo Para os meus filhos Noar Desculpa Taylor e Brian Olha Gostei Tá bom? Beijo 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 Obrigado pela audiência Viu? Tem mais aí criatura? O Márcio da cidade de Barra Mansa Boa tarde Tá aí Quando eu te ver Na rua Vamos tirar uma foto? Lógico que sim Pode usar meu corpo A vontade Postar nas redes sociais Amo mídia espontânea Tá bom? Beijo 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 Querido Tem mais aí Fazendo favor? O Lica da cidade de Itaguaí Boa tarde querido E Chiquérrimo Tá aí Adoro o seu programa E sou fã de Carteirinha Programa alto astral E de muitas informações importantes Só falta aumentar o seu horário Um beijo E sucesso sempre Obrigado Viu Lica Delícia Beijo 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 Rubão Meu prefeito preferido Tem mais aí Fazendo favor? Não Tem aqui Tem recadinho O Ricardo Assimos Tá falando Que tá assistindo o programa aqui Beijo 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 Roberto Navarro Num piscar de olhos E o programa de entretenimento Para o nosso espectador Está acabando É Campos Goito a Casa Beijo 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 E tem um aqui gente Que eu falei sobre o nome difícil do rapaz Ela mandou aqui O meu marido Chama-se O Elberson Roberto Meu pai eterno Todo lugar que ele vai Acha difícil de falar É a Márcia lá de Friburgo Beijo 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 Friburgo Obrigado pela audiência Fala pro seu marido ir lá no cartório E trocar o nome dele Pelo amor de Deus Tá bom? Vamos aqui ao Mitos e Verdade Fazendo um favor Vamos lá Deixa eu ver A rinomodelação Preenchimento do nariz É mais segura do que a cirurgia plástica do nariz Quem quer? Vamos lá Não necessariamente Vamos ao dono do aparelho Não necessariamente Porque a rinomodelação É um preenchimento com o produto E pode gerar uma vasculite nos vasinhos Que vão nutrir a pele do nariz E pode causar alguma necrose Entendeu? Também pode acontecer de ter alguma embolia Desse produto Que existe uma conexão Uma comunicação Dos vasos do nariz com o do olho Pode gerar uma cegueira Entendeu? Por conta dessa embolia Então não necessariamente Já a rinoplastia Ela é feita abaixo dos vasos sanguíneos Então não tem esse problema Entendeu? Já que você falou aí Sobre os riscos Eu vou fazer uma perguntinha aqui Porque programa ao vivo A gente gosta assim Entendeu? O que vocês dois acham Desses profissionais Ou abre e fecha asma Que aí vai ali Faz um curso de estética E sai aplicando injeção Na cara de todo mundo Ou então abrindo barriga De todo mundo Abrindo Colocando silicone Tem até uma matéria Que nós estamos montando De uma moça Que depois eu vou até mostrar Para vocês Ela está totalmente deformada E a justiça não faz nada E aí eu não sei Por que que não mudam essas leis Para colocarem definitivamente Esses semiprofissionais Fora do mercado Você estudou quantos anos Para chegar nessa profissão? São seis anos de medicina Dois anos de cirurgia geral Mas três anos de cirurgia plástica Você doutora? Seis anos de medicina Três de otorrinolaringologia E dois de subspecialidade E aí vem qualquer gente que fala Eu acabei de fazer um curso De esteticista Ou estética Sei lá que inferno que é E sai fazendo Essas atrocidades Dentro da medicina Isso é um erro Isso tem que mudar Eu acho que a gente Quem procura um profissional Tem que saber o seguinte Será que ele é capaz De resolver a complicação Que esse procedimento Pode dar? Poderá causar depois? Porque não existe procedimento Que é zero complicação Todo procedimento pode dar complicação Agora esse profissional É capacitado para resolver Essa complicação? Então acho que vale muito Também de quando você Procura esse profissional Porque muitas pessoas falam Mas se tem esse profissional Porque tem gente que procura Sim, é verdade Então acho que a gente tem Que ter essa consciência É o famoso barato sai caro Exatamente Ainda tem isso também Ah, é muito mais barato Então vai lá Então vamos aqui doutor É mito ou verdade? Então é mito É mito É mito Então tá bom O próximo aí fazendo favor Delícia Vamos lá Pessoas com desvio De complicação De recusa Daquele material Então é até melhor Que se faça junto O organismo absorve melhor É isso Exato Tá bom Obrigado Tem mais aí fazendo favor Não há nada que se possa fazer Para evitar Como é que é? Hematomas e edemas Nas rinoplastias É um mito Até trouxe o aparelho aí Que pode permitir Que a gente tenha menos Hematoma e menos edema Não é que vai ficar isento De edema e hematoma Mas vai ser menor Entendeu? Isso Mas aí são dois São dois detalhes É belíssimos aparelhos E o belíssimo profissional Também tem isso também Imagina esses Que eu acabei de citar aqui Doutor Com aquele martelo E aquela E aquela Aquele para chamar o que? De uma Uma alavanquinha Cinzel É como se fosse Cinzel ou osteótopo É um osteótopo Imagina aí As atrocidades Que poderão acontecer No ser humano Com mal Com mal uso Daquilo ali Não é isso? Tá bom então Tem mais algum aí Fazendo favor? Deixa eu ver A rinoplastia Pode causar Problemas respiratórios? Verdade Verdade? A rinoplastia Mal feita Dois motivos Ou aquele cirurgião plástico Que não pede Para ser avaliado A função do nariz Antes Porque muitas vezes O paciente tem Um desvio de septo Não obstrutivo Mas na hora que vai Fazer a cirurgia plástica E diminui a largura Do nariz Aquele desvio Passa a ser obstrutivo E em outras vezes Ele altera tanto Essa válvula nasal Do nariz Essa função Que passa a deixar O paciente Com obstrução nasal Então É verdade É verdade Tem mais algum A recuperação da rinoplastia Estética e funcional É muito dolorosa E complexa? Vamos lá Não Ela Você vai ter mais edema Do que dor É praticamente Sem dor Pós-operatório Então Muita gente tem Esse medo Pode ficar tranquilo Que não vai ter dor E também Após cirurgia Também Já tem remédios Também Já para dar uma aliviada Na dor Não tem Sim Mas é um pós-operatório Muito tranquilo Os pacientes Geralmente falam Nossa Se eu soubesse que era assim Teria feito antes Porque foi o que ele falou É praticamente zero dor O que incomoda mesmo É o edema E às vezes a obstrução nasal Naquela primeira semana Piora Mas dor Praticamente nada Ótimo Olha aqui Chegou aqui Olá Estou assistindo Hoje Após muito tempo Sem vê-lo Amo seu jeito espontâneo Meu nome é Andréa Barbosa Realmente você precisa De mais tempo no programa Você só não mandou A cidade Que você está me assistindo Criatura divina Manda aqui de novo Aqui fazendo favor Tá bom? Deixa eu ver Tem mais aí Mito, verdade ou acabou? Ah, para de loucura Vamos falar onde que fica a clínica Então que ainda dá tempo ainda Fica na rua 26 Número 36 Loja 1 No edifício Aloyselena Na Vila Santa Cecília Volta Redonda Instagram seu? O meu é Arroba doutora Ponto roberta laurindo Tá, você é bom Você também vai falar O meu é DR Underline Sérgio Cruz Tá certo Aí quem quiser conferir Algum detalhe Alguma dúvida Em relação à rinopatia Entra lá na página Segue lá Porque é babado Entendeu? É babado Tudo hora marcada Ah, nós vamos falar aqui, gente Fala daquele monte de profissionais Vamos lá Quais são as especialidades que existem lá Temos o Dr. Sérgio Sim Cirurgia plástica e cirurgia geral Tem o torrino Tem geriatra Tem endocrinologista Tem alergista Nossa Temos fonos Fala e fala Fala mais aí, doutor Tem endocrino, né? É Então, por exemplo, assim Sabe por que eu perguntei isso? Que eu quero dar um golpe baixo Entendeu? Ao vivo aqui Quer dizer que se eu precisar de profissionais Eu vou montar a pauta aqui de saúde Claro A vontade Pode procurar Eu acho que é assim que eu faço Entendeu? Combinado O tempo acabou, criatura? Ah, criatura divina Olha, eu sou de fui Agora, né? Voltei aqui ao vivo Amanhã eu estou ao vivo de novo Então não perca tempo Vem pra tela da Band Você já sabe O melhor da vida Acontece aqui De segunda a sexta Exatamente às 13 horas Obrigado pela presença Vou usar e abusar dos profissionais da clínica E eu vou usar e abusar da sua audiência também Amanhã, 13 horas Compromisso marcado Fui Beijo Just a little more love Just a little more peace It's all it takes To live the dream To walk hand in hand Got to understand And one day and soon We'll live in harmony Se inscreva no canal